Mas qual que a gente faz? Não, mas a gente já conversa aqui. O pessoal vai chegar, qual que é o final? Vai! Olha lá! Tchau, pessoal! O quintal está acabando! Mas antes de acabar, a Doroteia vai cantar. Eu? Então vocês não vão cantar junto? A gente segue você. Pensa assim nos autores, pensa na Bia Bedrã. Bia Bedrã, tão linda essa música, vamos lá. Vamos lá. Joguei meu anel no mar Não pude mais encontrar Pelo mar sou apaixonada E com ele quero casar Joguei meu anel no mar Não pude mais encontrar Pelo mar sou apaixonada E com ele quero casar No mar tem uma baleia No mar tem uma sereia No mar tem um pescador No mar tem histórias de amor Joguei meu anel no mar Não pude mais encontrar Pelo mar sou apaixonada E com ele quero casar O mar que é o teu amor Te trouxe a mais linda flor Compos a linda canção Que tocou o meu coração Joguei meu anel no mar Não pude mais encontrar Pelo mar sou apaixonada E com ele quero casar Amém.